Rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, galera, agora é oficial. O novo carro do Léo da Rorte é esse carro que eu vou mostrar pra vocês agora, rapaziada. Tem muita gente que acertou nos comentários, entendeu? Então, ó, vamos ver. Quem acha qual o carro que é, já deixa aqui nos comentários pra gente ver quem vai acertar. Esse carro, por que esse carro, rapaziada? Ele ia comprar uma Porsche Box, ele mesmo falou, mas agora não vai. Depois que ele viu esse carro, mano, é esse carro. É um carro novo, é um carro que parece com a Ferrari, entendeu? E é um carro muito forte e nenhum YouTube tem. Eu não sei nem o YouTube tem esse carro, mano. Então, é esse carro, sim. Rapaziada, confira esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou revelar qual que é o novo carro do Léo da Rorte. E já vai achando seu like, se inscrevendo se não for inscrito. Tamo junto demais e, na moral, deixa muito comentário aqui pra gente saber qual que é o carro, beleza? Eu vou mostrar pra vocês. Se esse carro, vocês acharem que é esse carro, deixem nos comentários que é esse carro. Se vocês acharem que não é esse carro, deixem nos comentários que é outro carro, beleza? Então, comenta demais, rapaziada. Vamos pro vídeo. Vê, seu carro chegou, eu vi, mano. O quê? Isso, é o carro. Não, juro, juro. Você gravou? Gura sacana, não gravar. Viado, juro, viado. Não, eu tô até nervoso, viado. Que carro, velho, parece uma Ferrari mesmo, mano. Puta que pariu. Parece? Parece, viado. Parece ser uma Ferrari. Mano, você vai ter um carro diferente aí, mano. Mano, nem os moleques tem, nem o YouTuber tem. Ele parece mesmo Ferrari? Conhece uma Ferrari, mano. Tipo assim, quem não conhece fica na dúvida. Não sabe o carro que é. O cara não sabe. O cara vê um carro, é um extraterrestre. Ele não sabe, mano. Caramba. Mano, então, rapaziada, fala pra mim, mano. Não posso. Ó, eu vou te dar uma... Não sei se você vai entender a dica. O Cristiano Ronaldo tem uma Ferrari muito parecida com esse carro. O Cristiano Ronaldo tem, viado. Uma Bordeaux. Muito parecida com esse carro. Ah, aí você vai dar uma letra já, pessoal. Não vai, porque tem um monte de carro que parece, mas é aquele carro. Será? Eu não entendi. Quem pegou a dica aí, mano, deixa nos comentários. Não concorda comigo que é esse carro? Deixa aqui nos comentários. Quem não concorda que é esse carro, deixa aqui nos comentários também, beleza? E fala qual que é o carro novo do Léo da Ronde, então, beleza? Rapaziada, a gente tem pouco tempo pra gente acertar qual é o carro dele. Que provavelmente hoje ele vai postar qual que é o novo carro dele. Então, rapaziada, vamos comentar demais em peso aqui, entendeu? Vamos fazer esse vídeo de espalhar pra todo mundo pra ver se a gente vai acertar ou não qual é o carro do Léo da Ronde. É como se fosse uma enquete, beleza? Então, até o próximo vídeo. Fui, valeu. É nóis, rapaziada. Não deixa de se inscrever aí e deixar seu like aí. Tamo junto. É nóis.